Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Para mim, em relação aos governos que já teve, para os de agora, é de regular para bom. O exemplo que eu vou pegar sobre as ruas. Mas antes, é até uma opinião assim, que antes as pessoas falavam muito, ah, passou a máquina, vai chover. De tanto tempo que demorava para passar uma máquina para raspar a rua. Hoje não. Passou a chuva, logo em seguida, passada a máquina, já fica aparelhinha e estrada. O que tem de ruim é que as ruas de calçamento não dão manutenção. Isso é a parte ruim. Mas a parte que é estrada de chão, a máquina passada logo em seguida, nesse ponto, melhorou. A minha opinião é que a administração municipal vai muito mal. Basta olhar as ruas, buraco, enchente e não vejo nada para tapes. Para mim, atual, a administração municipal não serve para nada. É regular. Porque a gente não está vendo aquilo que foi prometido antes das eleições, né? O povo esperava muito mais e tapes está parado. A última obra que eu vi aqui até agora, nesses últimos anos de governo, foi com o governo anterior, que é esse estacionamento aí. E deu, né? O resto é tudo normal. E esse prefeito que está aí agora, não tem nada contra a pessoa dele. Até acho uma família honesta, um cara muito legal. Mas como administrador do município, está deixando muito a desejar. Eu acho que realmente a administração Silva e Rafaela é muito boa. Dentro dos parâmetros, da dificuldade que tem um administrador de administrar uma cidade, mesmo sendo pequena, com pouco recurso e ainda tendo várias responsabilidades na área da saúde, educação, transporte, a administração Silva e Rafaela merecem nota 10. Obrigado. É que nem falou o meu amigo que falou antes de mim aí, sobre as condições da cidade, né? Para mim, a administração Silva e Rafaela, que é a administração do PDT, com a coligação de outros partidos políticos, para mim está boa. Dentro das condições do município, está fazendo necessário o que pode, em termos da área da saúde e da educação. Principalmente na área da saúde, tem gente que ainda se queixa da qualidade do atendimento do pessoal de TAPS. Isso aí não é verdade. Que pega o pessoal na porta de casa, em caminho lá em Porto Alegre, no hospital, são bem recebidos lá, esperam trazer e largo na porta de casa. E tem gente que se queixa ainda. Então, a administração Silva e Rafaela está sendo excelente para mim, de boa para excelente.